Sinto saudade dos amigos Vários nem vejo mais, mas sinto que estão comigo Saudade dos amigos Alguns viraram a cara, outros viraram bandidos Eu andei meio sumido, frio, iludido Pensando não ter conseguido, mas depois de ter refletido Eu percebi que consegui faz tempo, só não tinha assumido Agora eu assumo, o rap me fez prumo, reconstruí meu rumo Do início até o fim, eu sempre vou ser assim O que quero pra mim, quero pra todo mundo Agora eu assumo, o rap me fez prumo, reconstruí o meu caminho Pergunta pra quem, quer as de cem E pra quem quer meu bem, se por um acaso eu tô sozinho Saudade dos amigos, meu bonde vai conquistar o mundo Como respondo unido, saudade dos amigos Aposto alto que esse som vai te pegar desprevenido Ao curar seu coração ferido Faladores tentam secar nosso futuro Mas ele já tá definido Voltamos munidos Aproveita e avisa É meu ponto de vista e quem tá contra tá fudido O tosco vende, a curto prazo rende A longo prazo tende ao fracasso entende Sucesso não é só renda Desejo que tu não dependa, nem se prenda A opinião alheia, aprenda Os moda swag tão em choque Porque eu vivo o meu rap Sou hip hop com ou sem dreadlock Eu sempre fiz pelos meus fãs Plantando o amor, tocando o terror Covindo como se o mundo acabasse amanhã Oh.. Deixei de ser, ou você vem comigo pra onde eu vou Ou vai ficar só a me ver, ou você me aceita como eu sou Ou pra você deixei de ser, ou você vem comigo pra onde eu vou Ou vai ficar só a me ver, ou você me aceita como eu sou Ou pra você deixei de ser, ou você vem comigo pra onde eu vou Ou vai ficar só a me ver Ou você me aceita como eu sou Ou pra você deixei de ser Ou você vem comigo pra onde eu vou Ou vai ficar só a me ver Ou você me aceita como eu sou Ou você me aceita como eu